A Secretaria de Agricultura do município de Itaió vem trabalhando intensamente todos os dias aqui no município. O secretário Ivan Claudino fez um balanço desses 180 dias de trabalhos realizados. Vamos começar falando do CCIR. Quando a gente iniciou, não tínhamos o CCIR. A pessoa que era responsável pela pasta que era do CCIR, a gente teve que contratar uma pessoa nova que essas pessoas tinham saído. Hoje a gente tem um representante do CCIR, uma pessoa que trabalha a técnica da UMC, Unidade Municipal de Cadastramento do curso do INCRA. Então hoje a gente já está fazendo o CCIR normalmente, que nem a gente vinha fazendo antes. A gente montou um programa junto com o SENAR, o SENAR é muito parceiro da administração junto com a agricultura. O programa ATEG, ATEG é Assistência Técnica Gerencial em Bovinos de Leite. O próprio SENAR escolheu 30 famílias para administrar esse curso, dando orientação ao produtor do que ele vem fazendo certo e o que ele vem fazendo errado, às vezes, ou menos certo. Então esse curso vem sendo ministrado por uma engenharia agrônoma e toda a parte técnica do SENAR dentro da administração do município. Formalizamos o CMDR, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Isso é um conselho muito importante para o município e para ajudar a nós tomarmos certas decisões dentro da agricultura. Esse conselho já vinha há mais anos aí, meio parado, então tivemos que reativar ele. Já está em fase final, praticamente está pronto. Provavelmente, dentro dos próximos 15, 20 dias, serão feitas as próximas reuniões. Atualizamos a lei do transporte do calcário. Hoje foi encaminhado o pagamento de, já foi, que encerrou, 230 cargas de calcário sendo pagos a nível de agricultor, R$ 450,00 por carga de 15 toneladas por produtor, que era uma carga por produtor. Então, já foi, isso foi encerrado e já estamos hoje, pode-se dizer que o ano que vem, como esse ano foi muito rápido o calcário, o ano que vem a probabilidade é que seja mais rápido ainda, né? Temos hoje, por exemplo, o programa de inseminação artificial, né? São 74 produtores que são atendidos, temos o atendimento clínico, médico, veterinário, temos o bloco de nota de produtor, temos o atendimento da inspeção municipal, né? Que temos uma veterinária só para fazer a inspeção. Criamos a lei municipal do meio ambiente, o conselho do meio ambiente, um convênio, que isso foi feito com o CONSEMA, para que seja feito o licenciamento ambiental todo dentro do município, administrado isso pela prefeitura. Esse é um convênio que já vem, que a gente já vinha buscando há mais anos, né? Pela rapidez em que vai sair as licenças dentro do município. Os valores, as taxas, os valores não vão mudar, mas o que vai mudar é a rapidez. Eu até me surpreendi ontem, quando alguém me disse, ontem não, essa semana, quando alguém disse assim para mim, Oliver, teve licença aí que demorou seis anos. Então, assim, isso me assusta, sabe? Quando alguém quer montar uma empresa e fica seis anos esperando na fila por uma licença. Foi isso que nos motivou muito para trazer esse convênio, uma coisa que a gente já vinha pensando há mais tempo. Nós temos a participação no CONSAGRE, é o Conselho dos Secretários da Agricultura da AMAVE, dos 28 municípios. A gente está participando desse conselho e esse conselho é muito importante porque tem muitas atividades que outros municípios trabalham e a gente pode buscar isso que tem de bom nesses municípios para tentar alavancar um pouco a agricultura e ajudar dentro do município. Nós participamos também do Conselho de Inspeção Municipal da AMAVE. Isso também é de uma importância muito grande. Hoje, quem é que não quer comer uma alimentação saudável? Para isso existe a Inspeção Municipal, para se inteirar de qual é os principais fatores hoje que podem contribuir dentro do município para que a população tenha uma alimentação saudável. Nós temos a assinatura, foi feita a assinatura do convênio com a EPAGRE. EPAGRE é uma empresa, foi feito um convênio com o Estado, com a EPAGRE, de uma importância muito grande. Hoje, o fornecimento de semente de milhos, o próprio fornecimento do calcário que veio por intermédio do governo do Estado, que passa pela EPAGRE, o kit forrageira que eles têm também, que passa por eles, sem contar as liberações, as liberações que é feita, tudo pela AMAVE. Então, assim, foi feito um convênio com eles. Eu sempre friso isso muito, a participação deles na administração municipal é importantíssima pelo atendimento que eles vêm fazendo a nível de campo para as pessoas. O principal também, um dos fatores principais, o povo vinha pedindo muito a transferência, a mudança, que a gente saísse do seminário e viesse para dentro do PACO municipal. Então, isso foi feito em 10 de junho, foi transferido. Hoje, a Secretaria da Agricultura, EPAGRE, SIDASC, CASA, tudo dentro do PACO municipal, para um melhor atendimento ao produtor. Ele fica mais aproximado, fica mais concentrado, para as pessoas poderem ser melhor atendidas aqui dentro. Então, assim, era um pedido, uma reivindicação dos nossos produtores para que estivesse dentro do PACO municipal e foi onde a gente trouxe isso para cá. Aí começamos com nossos trabalhos, por exemplo, trabalhos externos, máquina de esteira. Por exemplo, hoje nós fizemos com o trator de esteiras em 110 dias, que seria mais ou menos desde que o operador começou, foi feito 30 trabalhos. Foi feito oito chão para instalações de gado de leite, oito chão para granja de suínos e aves, e temos hoje mais oito para fazer. Então, assim, a demanda é bastante alta. Cinco ou seis chãos de casa foi feito, né? Foi posto 450 ou mais, e a gente chegou num número de 450 cargas de pedra, só a nível de produtor. Então, assim, isso é 80 trabalhos com a reta escavadeira, praticamente em 150 dias, não chegou nos 180, porque o operador em janeiro estava de férias. Então, assim, a gente vem trabalhando forte, pesado, sempre para tentar atender o produtor. É claro que, às vezes, existe... A demanda é muito alta. Alguns trabalhos, eles podem demorar um pouquinho mais, algumas cargas de pedra podem demorar um pouquinho mais para chegar. Mas a gente vem tentando fazer isso dentro de um prazo limite ali para a gente conseguir atender esse pessoal. Vocês analisem assim, a gente fez... Nós estamos em 180 dias. Em 110 dias foram feitos oito terraplanagens de granjas. Até o final do ano, eu já tenho mais oito. Então, quer dizer, o trabalho de máquina de esteira está praticamente comprometido quase até o final do ano. Poucos trabalhos que podem ser feitos fora não ser isso, né? Em função da pandemia, não conseguimos promover reuniões, viagens, encontros. Então, assim, mas tivemos que tocar a nossa vida. Queira ou não queira, daqui a pouco todo mundo vacinado. Não vai voltar 100% ao normal, acredito, mas quase ao normal. Vamos ter que se acostumar e conviver com esse vírus. Então, se a gente queria fazer reuniões técnicas, palestras, viagens... Não foi possível por causa do coronavírus. Eu sempre tenho um comentário assim para fazer, ó. Toda população, ela precisa, na vida dela, ela precisa de um médico. Ela precisa de um advogado. Ela precisa de um pedreiro. Ela precisa de um engenheiro. Mas, às vezes, ela precisa, na vida inteira, às vezes, uma vez desses profissionais. E o agricultor, ela precisa, todo dia, no mínimo, três vezes por dia. Então, assim, ó. Sempre digo para o pessoal, olha, cuidem do nosso agricultor. Ajudem o nosso agricultor. A agricultura é muito importante para os municípios e para a população. Com informações aqui da Prefeitura Municipal de Itaió, Giandro para a Rede Web TV.